Quero saudar a todos Com a paz do Senhor Jesus Nós vamos fechar os nossos olhos E vamos clamar pelo sangue de Jesus Para darmos início a nossa aula Senhor Deus, nós clamamos pelo poder Que há no sangue de Jesus E pedimos ao Senhor Dá-nos a Tua bênção Limpa o nosso coração, a nossa mente Para que possamos aprender da Tua palavra Nós clamamos em nome de Jesus Amém Vamos cantar o louvor que diz Cria em mim, ó Deus Cria em mim, ó Deus Um coração puro e renova dentro em mim Um espírito reto Cria em mim, ó Deus Um coração puro e renova dentro em mim Um espírito reto E renova dentro em mim Um espírito reto Cria em mim, ó Deus Um coração puro e renova dentro em mim Um espírito reto Cria em mim, ó Deus Um coração puro e renova dentro em mim Um espírito reto Um espírito reto E renova dentro em mim Um espírito reto Amém, glória a Jesus Vamos cantar agora outro louvor para glorificar ao Senhor Quando Israel saiu do Egito Quando Israel saiu do Egito Israel cantou, cantou O Senhor é a minha força Ele me foi com salvação Este é o meu Deus E farei uma habitação Ao Senhor também louvarei Porque é a minha salvação Seu refúgio, minha fortaleza E farei uma habitação O meu coração Quando Israel saiu do Egito Israel cantou, cantou O Senhor é a minha força Ele me foi com salvação Ele me foi com salvação Este é o meu Deus E farei uma habitação Ao Senhor também louvarei Porque é a minha salvação Seu refúgio, minha fortaleza Seu refúgio, minha fortaleza E farei uma habitação No meu coração No meu coração Israel saiu do Egito Israel cantou, cantou O Senhor é a minha força Este mês estamos falando sobre o tema O poder de Deus na vida de José E durante todo mês Vamos ver como o Espírito Santo de Deus Agia na vida de José Nossa aula hoje é José interpreta os sonhos de Faraó E nós vamos ler o texto Que está em Gênesis 41, 15 Diz assim E Faraó disse a José Eu sonhei um sonho E ninguém há que o interprete Mas de ti ouvi dizer que Quando ouves um sonho O interpretas Com essa aula Nós vamos entender a importância do servo Ser fiel ao Senhor E guardar as promessas Que ele nos faz Através dos dons espirituais José foi preso por algo que não fez Na prisão Ele permaneceu fiel E foi usado por Deus Ele interpretou os sonhos Do copeiro e do padeiro E tudo se cumpriu Então José foi preso injustamente Na prisão ele encontrou o padeiro E o copeiro de Faraó Certa noite Cada um teve um sonho E pela manhã contaram a José José interpretou o sonho de cada um E tudo se cumpriu A interpretação do sonho do copeiro Foi que ele seria liberto E voltaria para servir o Faraó no palácio José então pediu ao copeiro Que se lembrasse dele Quando estivesse com o Faraó Mas vocês acham que ele se lembrou? Se passaram dois anos Que o copeiro tinha saído da prisão E ele não se lembrou de José Mas Deus não se esqueceu E moveu todas as coisas em seu favor Faraó teve dois sonhos Ele sonhou que do rio Nilo Saiam sete vacas gordas e bonitas E saiam também sete vacas magras e feias Aconteceu que as sete magras e feias Comeram as sete vacas gordas Faraó então acordou assustado Mas voltou a dormir E sonhou novamente Que brotavam no mesmo pé Sete espigas cheias e boas Depois brotavam sete espigas secas e miúdas E elas comiam as espigas cheias e boas Faraó ficou muito preocupado Com aqueles sonhos Mas ninguém sabia a interpretação E os sonhos foram na mesma noite Faraó então chamou os adivinhadores Os sábios para dar a interpretação Mas ninguém conseguiu Então o copeiro se lembrou de José Que ainda estava na prisão E contou ao rei tudo o que aconteceu E como José interpretou os sonhos E como tudo se cumpriu Faraó então mandou buscar José na prisão José se preparou Mudou suas vestes E foi levado ao palácio Lá Faraó contou a José os sonhos E disse que ninguém no seu reino conseguiu interpretar Mas que ouviu dizer Que José poderia interpretar aqueles sonhos Então José cheio do Espírito Santo Interpretou os sonhos Ele reconheceu que tudo vinha de Deus José falou a Faraó Isso não está em mim Deus dará a resposta de paz A Faraó José sabia que não tinha capacidade Para interpretar os sonhos Só o Espírito de Deus poderia revelar O significado de tudo aquilo E ele disse a Faraó As sete vacas gordas e as sete espigas cheias Significam sete anos de muito alimento Muita fartura em toda a terra do Egito E as sete vacas magras e as espigas miúdas Significam sete anos de muita fome no Egito E José então aconselhou o Faraó Procurar um homem sábio Que fosse um bom administrador Para guardar alimento Nos sete anos de fartura Aí quando viessem os sete anos de fome Ninguém morreria por falta de alimento Faraó e todos ali viram Que o Deus de José era poderoso E o nome do Senhor foi engrandecido Deus honrou José E Faraó o colocou como governador do Egito José deu a interpretação dos sonhos E Faraó disse a José Se teu Deus te fez saber tudo isso Não há ninguém tão entendido e sábio como você E o colocou como governador do Egito E também o colocou para administrar seu palácio Faraó deu a José um anel Vestes de linho Um colar de ouro E andou com ele por todo o Egito Para que todos soubessem da importância de José E o respeitassem Faraó ainda trocou o nome de José Para Zafenatipaneia Que significa salvador do mundo E todos viram o poder de Deus agindo na vida de José Que coisa maravilhosa Deus moveu tudo em favor de José Ele saiu da prisão por causa dos sonhos de Faraó Deus move todas as coisas para cumprir Seu plano na vida dos servos fiéis Deus quer nos ensinar com a história de José Que através da fé e da fidelidade a Deus Nós alcançamos vitórias José de escravo se tornou governador de todo o Egito Foi provado Sofreu na mão de seus irmãos Foi jogado injustamente na prisão Mas no tempo certo Ele foi vitorioso E por quê? Porque foi fiel a Deus Então queridos É maravilhoso Quando entendemos E alcançamos o projeto de Deus Para as nossas vidas Mesmo quando estamos sendo provados Passando lutas e dificuldades O importante não é fazer a nossa vontade Mas a vontade de Deus em todo o tempo Como José Vamos ser fiéis E cheios do Espírito Santo de Deus Não importa o momento que estamos passando Se é momento de tristeza Se é momento de tristeza Ou momento de alegria O importante é ser fiel É obedecer a Deus José estava longe da sua família Longe dos seus amigos Estava numa terra estranha Onde só haviam pessoas Que não serviam ao seu Deus Mas mesmo assim Ele não vacilou Sua fé estava firme E ele não foi contaminado Por aquele mundo estranho Faraó reconheceu Que o Espírito de Deus Estava sobre José Deus quer nos encher com o seu Espírito E nos usar Através dos dons espirituais Peça ao Senhor Que te batize com o Espírito Santo O Senhor quer nos usar Nos dar dons espirituais E nos dar vitórias Nas dificuldades que enfrentamos diariamente O Egito representa esse mundo Cheio de pecado E nós precisamos ser diferentes Não podemos concordar com o pecado Porque servimos a um Deus Que é santo Então vamos ser fiéis ao Senhor Orando, lendo a Bíblia Participando com a alegria Da escola bíblica e dos cultos Quando adoramos a Deus de todo o coração Ele nos enche do seu Espírito Santo Você tem sido usado por Deus? Tem sido uma bênção para os que estão ao seu redor? Ore a Deus e Ele te concederá Grandes experiências na sua presença O servo fiel é usado por Deus em qualquer lugar Porque seu coração está cheio de fé e de santidade Clame ao Senhor para que Ele te batize com o Espírito Santo E te use com poder nos dons espirituais Então, queridos, que todos nós possamos ser servos fiéis Santificados, usados por Deus Assim como José foi usado na terra do Egito Amém, queridos? Vamos cantar agora um louvor Que diz Dons do Espírito Santo Dons do Espírito Santo Dons do Espírito Santo Dons que amejo tanto São como pedras preciosas Como o perfume das rosas Sabedoria, ciência e fé Música e coragem E maravilhas Profecias Dizem-me Línguas estranhas E interpretação Nosso Espírito Santo Dons do Espírito Santo Dons que amejo tanto São como pedras preciosas Como o perfume das rosas Sabedoria, ciência e fé Dons de cura E maravilhas Profecias Dizem-me Línguas estranhas E interpretação Amém, glória a Deus Nós vamos agora Encerrar a nossa aula Glorificando o nome do Senhor Senhor Deus Nós louvamos o teu nome Te bendizemos Pela nossa aula Por termos conhecido Mais um pouco da tua palavra Te louvamos pela bênção Que o Senhor tem dado As nossas vidas Nós te glorificamos Senhor Te bendizemos Em nome de Jesus Amém A paz do Senhor Amém 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 Amém